Eu só quero ver É você viver, é você viver sem mim Você vai ficar chorando Eu já estou sabendo Sinto lhe dizer, mas aconteceu Que o nosso amor morreu Boa noite meu bem, eu vou embora Quando a saudade apertar e eu não estiver mais a seu lado Com quem? Com quem você vai falar? Hoje eu lhe digo com a voz cheia de tristeza Que tudo teve fim Mas eu sei que você vai pensar em mim Um pouco mais do que sempre pensou Eu vou-me embora Porque você quis assim Mas eu quero ver Eu quero ver você viver sem mim Eu só quero ver É você viver É você viver sem mim Você vai ficar chorando Eu já estou sabendo Sinto lhe dizer Mas aconteceu Eu sei que o nosso amor morreu Eu vou-me embora Legenda por Sônia Ruberti